E seguindo os protocolos de segurança de prevenção à Covid-19, os alunos dos cursos técnicos e profissionalizantes do SENAI e SESI já retornaram às unidades de ensino para dar continuidade ao conteúdo letivo. O operador de máquina Igor Barros iniciou o curso de eletricista industrial em março deste ano. Doze dias depois, as aulas foram suspensas devido à pandemia do coronavírus. Com esse retorno, foi muito gratificante, porque muita gente estava esperançoso, querendo já... Porque muita gente não tem um conhecimento na área, né? Agora está só alegria. Assim como ele, mais de 2.400 alunos de 141 cursos, técnicos e profissionalizantes do SENAI Sergipe retomaram as aulas de forma presencial. À medida que a gente termina com as horas online, as horas remotas, a gente traz a turma para a unidade fixa para fazer as práticas, obedecendo todos os nossos protocolos sanitários. Os alunos que ainda não estão na parte prática, continuam assistindo às aulas de forma remota. As aulas são transmitidas ao vivo, como esta aqui. Ao todo, 1.242 alunos continuam acompanhando as aulas de forma online. Já no SESI, os alunos do terceiro ano do ensino médio puderam escolher entre voltar para a sala de aula ou continuar com o ensino à distância. A escolha, ela se deu no mês anterior, né? Assim que a gente percebeu que o terceiro ano iria voltar, a gente fez a pesquisa com a família e a família e o estudante puderam, sim, optar. E a partir dessa decisão é que a gente montou os grupos.